Pode ir? Uhum Pessoal Fala galera de tudo Capica pra Rogério né Gente Isso aqui é um jogo de terror Tá pessoal Bem vindos vocês Tá bom Parte 2 né Estamos agora no mundo né De Abóboras né Que são da Halloween né É versão do Halloween né O jogo né Então tá Então Muito bom né Divertido né Jogar né Aproveitar meus principais do canal aqui né Então tá Tô com a Dan aqui Pra jogar o jogo pra vocês Gente Bem vindos Vamos lá Primeiramente Eu tenho que só me movimentar aqui Um pouquinho Tem várias coisas aqui no chão A gente acha um Uma bazuquinha aqui Olha Corpo Corpo Enrolado né Todas essas coisas Vixi Vixi mamãe Aqui Isso aí irmão Engraçado né gente A gente acha alguma coisa aqui pra gente pegar Irmão Então Não precisa Só que você tá com vida irmão Se tiver com vida você já Se coloca É Deixa eu ver se Ó Aqui tá pra passar Tem que ter Algum jeito pra se trancar a porta Vamos lá A gente pega alguma coisa aqui gente Tô vendo alguma coisa lá Vamos lá Vamos lá Rapidinho A gente pode perder tempo Toma 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 É fácil né gente Simples né Jogar né Jogar né Vamos lá Estudando seu lado dele né Vamos lá O que que a gente acha aqui né Adan É Eu já joguei um jogo com Watt's Hobbs Já Já É bom demais né Aqui não abre Vamos Vamos Descer alguma porta que quiser Pra abrir aqui Vou tentar enganado De vez Aqui Nossa Essa porta aqui Acho que eles trancaram Bota no ferruxo Nossa Porque eu tava né Com prego Com prego Com tava né amigo Eu acho que senão Cada vez mais louco Deixa eu ver Deixa eu deixar alguma coisinha aqui devagarzinho Agora vou pegar isso aqui Agora você precisa né Adan Ó Coisa que tem vermelho né Sim Vamos lá Vamos ver De vagacinho Deixa eu achar alguma coisa aqui né Ó Colocou um pé Um pé rolado lá Isso é terror gente Isso aí não tem Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Vamos naquela porta Isso aí tá se travando Devagarzinho né A gente tem muita pressa né Devagarzinho né A gente tem muita pressa né Devagarzinho Vamos ver se tem alguma coisa aqui 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 E eu acho que o tempo tá solto, né? Tá. E gente, vim pra cá. Eu não entro sendo eles aqui. Gente, você tem que esperar a minha vida. Você tem que esperar a minha vida. Você vai ficar muito cansado, é. Ó, estão lá. Nem viram. Vamos lá. Agora eles botam mais tábuas. Esse bicho tá um doido. Isso. Gente, tá muito escuro, pessoal. Porque aqui também tá escuro também. Tá doido. Isso. Meu peito. Isso, tá doido. Ó, tem mais velas. Será que não tem mais velas? Onde tem mais velas? Ixi. Tem muitas aqui no meu peito. Gente. Sim, eu vou conseguir... E... 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 Lascou. Minha vida acertou. Não sabia ela tá brigando com perigo. Não sabia ela tá brigando... É, gente. Minha vida se foi. A gente vai tentar aqui o máximo que a gente conseguir, né, mano? Onde eu tava? Quando aparecer aqueles monstros, acho que a gente tem que atirar mais que... A gente nunca alcançou. A gente conta aquele negocinho... Aqui. Eu vi que passa a ver se o Adan também. Isso. A gente tem que passar a ver se o Adan, né? Aqui vai tentar o vidro que ela tá aqui. Vixi, Maria, minha... Vixi, minha vida. Morre, seu pilantra. Morre. Isso. Morre. Isso aí, Adan. Tem que morrer. É. Quebra, quebra, quebra. Isso. Ó, é uma beleza. Você tem que morrer, meu filho. Você tem que ficar viva aqui, não. Não interessa pra ir de vocês. Ó, bicho feio, bicho feio. Bicho feio, bicho feio. Ó, amor, amor. Amor, amor. Gente, tô sem arma. O que eu faço agora? Gente, é muita coisa pra fazer. Eu faço agora uma arma aqui. Gente, eu não tenho nenhuma arma. Xiii. Censa, censa. Não vou mentirar. Ixi. A gente tem que seguir. Não sabe, ela tá brincando com o perigo. Não sabe, ela tá brincando... Adan, deixa eu consigo. Onde a gente tava? Peraí. Vou ver se essa parte tá aqui pro pica-pau. Ver se a gente já tem. Ele pegou esse negócio aqui. Ó, uma pistolinha. É uma pistolinha. Cadê o demônio? Ah, não. Minha vida. Vamos lá. Outra vez, outra vez. Né, pessoal? Eu e o pica-pau estamos ficando meio doidinho. Né, pica-pau? É. Doidinho que se viu. Tá ficando mais violentos. Mais violentos, né? Deixa eles virem pra cá. Tu quer matar mesmo? Meu, velho. Já acaba com a minha vida. Opa! Vamos lá. Vamos abrir aquela porta. Se a gente tiver sem arma, a gente vem e vai lá e atira. Tô com três armas. Morre, seu demônio. O que você vai fazer? O que é? Já está difícil, esses bichos ruins. Vamos lá. A única coisa, pessoal, é evitar esses monstros. Eles só querem ter matar. Opa Engaixei, engaixei, engaixei Vou pegar aqui Vamos pegar uma arma que está escondida aqui no armário Não, meu filho Ixi Pessoal, está difícil Vamos lá Fica pau, tenta isso aqui, pelo amor de Deus Vamos lá Gente, está difícil Vou tomar iniciativa Espera aí Se tivesse uma faca Eu ia atacar nele, gente Porque é difícil que eles me matam Vai morrer, seu demônio Pronto Um tiro no coração Que tudo já morre, pilantra Tu quer matar aqui, hein? Outra vez Está difícil Está difícil, né? Os bichinhos me matam Eu vou atirar bem de longe Vai chover Vai Isso aí Morre, desgraçado Vamos lá Maria Lara, você gosta de terror? Está aí Vou pegar uma arminha Talvez eu tenho uma arma Talvez eu tenha uma arma Talvez eu tenha uma arma Gente, está difícil Eu não gostava de funk Não gostava de nada Não gostava de nada, né, gente? Vamos lá O Adan não conseguiu Eu não consegui Então, pessoal Estão gostando, pessoal? Estão gostando do vídeo Isso 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 Os meus avisos de vídeo Aumentar Ei, caro Morre, capiroto Preciso ir lá Até lá Deixa minha vida aumentar Morre, capiroto Morre, capiroto Morre, capiroto Morre, capiroto Vamos lá Consegui Estou quase conseguindo As minhas vidas vão aumentar Espera aí Vamos lá Acho que dá para atacar Gente, vai morrer Gente, agora ficou perigoso Mas eu vou ficar até lá Sim, minha tata Ó, tem arma Tem arma Fez estrada de pegar essa arma Eu tenho que dar uma lição Nesse bichinho aqui Só que ela vai matar a gente Isso Ó, ó O que eu contei Encontrei uma Uma picaripaia Uma picaripaia Uma picaripaia Isso Pica aplausos Tá interiutado E agindo, hein, filho Tô agindo Tô cada vez mais agindo Que nunca A gente tem que manter esse vídeo longo Porque Véio, a gente perdeu A gente Ó Tá brigando Estão brigando Ixi Minha vida Toma Filha da puta Vamos lá Parece um bicho Isso Toma Tua boca Aí, rapaz Metear nas pessoas Não serve Vamos lá Nova opção Acabar com a tua raça Pra dar puta Vamos lá Ó Ó Ó Vai morrer Vai morrer Ó Espero minhas vidas amentarem, mano Minha vida tá Vem 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 Tom Proma Isso Filha da puta Vamo Lá Vem 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 Toma Safado Maria Lara Esse vídeo aqui É longo Porque os bichos Estão atacando Toma Filha da puta Vamo lá Vamo seguir em frente Não 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 Isso aí Teve Tomar na pinta Bota aí Gente Tô Mais que xinga Gente Porque esses bichos estão fazendo Gente Porque esses bichos estão fazendo Isso Isso Vou 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 Por aqui Gente Porque Se não Vai ficar um pouco Enjoar Ó Viu Deve ser enjoado Deve ficar divertido Tem muito mal Mostra aqui Gente Toma Toma Tô rabo Toma Pessoal Esse vídeo Acabando por aqui Quem gostou do vídeo Divertido Né pessoal Vou voltar do comecinho Que eu mais gosto Né Gente Nós conseguimos Né Que estamos Né Então Gente O pika pau Foi uma tremenda coincidência Vixe Maria Então tá pessoal Gente O filmou Ele tá No velório do irmão dele Só vou fechar O skiped Pra nós Tchau pra vocês Meus amores Tá Esse aqui foi o jogo De terror Tá Deixa de tirar Se gostar E avaliar mais Amanhã tem vídeo Nós mais pra vocês Viu Aqui está Falou